Olá, meus amigos! Um abraço para vocês! E hoje no canal tem... Bom, esse vídeo é um lançamento de um sorteio que vai ocorrer aqui no canal dia 15 de 10 e eu vim hoje aqui convidar todos vocês a participar. Eu fiz esses organizadores de bolsa, inclusive tem um passo a passo aqui no canal, mostrando como que faz. E, gente, eles são uma maravilha. Para você ter a sua bolsa sempre organizada, carregar todos os itens que a gente precisa no dia a dia, eu coloco aqui uma agendinha, coloco caneta, coloco batom, lixa de unha, chaves da casa e fica tudo organizadinho, a gente não precisa estar procurando na hora que a gente quer pegar algum item, né? Porque ele aqui dentro, ó, ele tem vários bolsinhos, vários bolsinhos aqui para então organizar. Aqui fora também, inclusive para caneta. E ele é muito prático também, porque na hora que você vai trocar de bolsa, você só tira o organizador e coloca dentro da outra bolsa. Então, tem... é... bem fácil, bem prático. Ajuda muito a gente. Então, é uma ideia muito bacana e eu quero dar um de presente para você. Eu não posso dar para todos os... Eu não posso dar um para cada um de vocês que me acompanha, que está inscrito no canal. Por isso, então, eu vou fazer um sorteio, tá, gente? Como é que vai ser a regra do sorteio? Para participar, a primeira condição é estar inscrito no canal, né? E a segunda condição, eu vou deixar um link aqui. E vocês vão lá, deixando lá nos comentários, eu quero ganhar um organizador. Eu sei que tem muitas de vocês que já assistiram o vídeo, que já comentaram, mas para ficar mais fácil para mim, né, me organizar e ver quem é que está participando, eu vou pedir que esteja lá neste vídeo. E vocês também que estão aqui no meu vídeo e quiser aprender, quiser ver o passo a passo, ele é bem fácil de fazer. Então, deixa lá nos comentários, tá? E que você vai estar participando. Então, um beijo para vocês e até o dia do sorteio, tá?